Alex, meu companheiro não conheço o ex viado Sao dar uma maconha? saudade da fumaça, filho da puta quer cair no gancho comigo? Ah, não há porra, não há nada cai embora porra Ai, 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 ai. Não quer ser meu amor, não, companheiro? Manico, sexual, Alex. Obrigado! Você está muito bem, você é um cara que viajou, conhece o Brasil, alguns países. Um cão com hidrofobia. Quem está falando é mão de cachorro, viu? Mão de cachorro. Dá para impedir. Está doido para dar bala na cara. Você está falando da bandidagem. Você é viado, é gay, é? Iai, iai, iai. O Anacleto Reinaldo foda da cidade. Anacleto Reinaldo foda da cidade. Obrigado.